Essa demanda da cidade do automóvel, que foi tratado aqui com a diretoria da CIPA, sobre a implantação, a criação da cidade do automóvel, em que pé é que está a liberação para a área e do que pode ser cedido pelo governo do estado desse incentivo à instalação dessa cidade? Muito bem. Bom, eu quero primeiro parabenizar todos os empresários daqui da cidade de Palmas por essa intervenção positiva em relação à criação do Distrito Industrial. Dentro do Distrito Industrial, que já foi criado, haverá um espaço para a cidade do automóvel. Essa área do Distrito Industrial são 250 terrenos e 137 serão destinados ao Distrito Industrial. Isso está bem avançado, já chegamos agora a apresentar no Conselho de Desenvolvimento Econômico à Planta de Valores, com o apoio do Aleandro, do Instituto de Terras aqui do Estado de Tocantins. O governador já sentou conosco, aprovou o valor que foi aprovado, que é R$ 26,00 do metro quadrado. Agora nós vamos para a parte de obras estruturantes e depois também para a parte de concessão. A concessão dessas áreas passa pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico. Então, assim, é um feito histórico para a nossa cidade, até porque os grandes centros no Brasil já dispõem de uma área para a cidade do automóvel. É uma área importante, estrategicamente, para o governo, porque gera muito emprego. Também oportuniza uma operação mais ampla, sobretudo porque há DETRANS, há todos os órgãos ligados à área automobilística no Estado, também participando ali daquele empreendimento da cidade do automóvel. Então, assim, nós estamos muito confiantes e o governador também, Mauro Carles, está muito feliz com o resultado disso e agora os debates com as associações comerciais, com as categorias que representam esse segmento tão importante. Eu acredito que até esse ano, se Deus quiser, nós vamos encerrar esse ciclo e já entregar esses terrenos para que as pessoas possam explorar a sua atividade comercial. Teve um debate durante a apresentação aqui no auditório da CIPA sobre as empresas que deram início a esse projeto, que foram só empresas instaladas com CNPJ aqui na capital. Esse projeto também está aberto a empresas dos demais municípios? Bom, do ponto de vista legal, esse debate é amplo. Ele não pode ser restrito a uma área específica do Estado. Até porque o Distrito Industrial é uma área de estratégia econômica do Estado e de interesse econômico do Estado. Qual é o objetivo do Distrito? Fomentar exatamente o desenvolvimento econômico. Bom, quanto à questão das empresas lá atrás que começaram esse projeto há mais ou menos 10 anos, em torno de 187 empresas, se você avaliar também, muitas delas também já não existem mais dentro do segmento de mercado. Então, eu acredito que esse quantitativo de terrenos, que são 137, vai atender muitos daqueles que pleiteiam realmente essa atividade econômica e abrindo espaço para as empresas que estão em todo o Estado do Tocantins. Não tem como você cercear essa competição entre as demais cidades, até porque também querem ter espaço dentro do Distrito, assim como as empresas da capital. E aí eu acredito que vai beneficiar todo mundo e vamos ganhar com isso. Quem ganha com isso é o Estado e quem ganha também é a classe empresarial. Secretário, para a população entender, que quando se fala em cidade de automóvel, o pessoal pensa no empreendimento ligado só à venda, à comercialização de veículos. Também será dentro desse segmento também, autopeças, mais esse segmento? É preciso entender que a cidade de automóvel, como exemplo de Brasília, como exemplo de São Paulo, você tem lá órgãos de governo como o Detran, você tem órgãos de polícia habilitar, você tem autopolícia civil, você tem agências de autopeças, você tem garagens de venda de comercialização de veículos, assim, toda uma cadeia de lanchonetes que vão atender esse segmento, os eprajás que a gente disponibiliza também. Então, assim, é um conjunto de atividades econômicas que estão alocadas dentro daquele espaço compreendido ou denominado como cidade de automóvel. A criação dessa cidade de automóvel também desafogará muitos locais aqui no centro da capital, onde estão instaladas lojas, garagens de revenda de veículos seminovos, que mudarão para essa localidade e desafogará esses espaços até com estacionamento no centro da capital. Um dos objetivos é exatamente esse, desafogar o centro da cidade para que eles possam também ter uma área e direcionar o próprio consumidor que busca qualquer atividade ligada à atividade de automóvel, ou seja, a parte de documento, a parte de licenciamento, a parte de compra de peças para aquele ambiente. Então, assim, eu acho que é um fator muito importante esse que você coloca, que desafoga e que desonera também toda a parte de fluxo de trânsito dentro do centro da cidade. Eu acho que vai ser um projeto muito importante e a sociedade vai ganhar com isso, sobretudo tendo ela a economicidade de buscar tudo aquilo que precisa num ambiente próprio para isso. Falamos aqui com o secretário Tom Lira, da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo, sobre a implantação da cidade de automóvel. Secretário, muito obrigado. É verdade. Muito obrigado pela sua entrevista. Foi uma honra participar aqui do seu programa e um abraço a todos os seus telespectadores. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado.